Uma parceria entre o Centro Educacional São Francisco de Assis e o Serviço Social da Indústria está permitindo que mulheres e adolescentes do bairro Seriema tenham acesso a um curso básico de informática. São adolescentes da comunidade e mulheres também, que são mães de adolescentes. Nós temos aí mãe e filho fazendo a computação, aprendendo. Muitos nunca tinham pego, outros já fizeram há algum tempo. Então é um aprendizado, é um momento importante que todos gostaram e tem muita gente já na espera, porque a demanda realmente foi grande. O curso é gratuito e ministrado dentro de um caminhão do SESI, com 20 horas-aulas, onde os estudantes podem ser incentivados a explorar ainda mais sobre a computação. Eu sempre tive a vontade de aprender, mexer um pouco em computador, porque eu sempre tive um sonho, tenho um sonho de ter um computador para mim e ter o meu próprio negócio. Embora seja apenas uma semana, o curso oportuniza o acesso a pacotes básicos com alguns programas. A iniciativa é uma parceria com instituições e entidades que visa levar a qualificação a quem mais precisa. A gente está levando essa carreta com os notebooks para os bairros, para capacitar aqueles alunos que não têm contato com o computador, aquelas pessoas que não têm acesso, tanto jovens quanto adultos. E aí E aí